Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meus queridos amigos, meus queridos irmãos. Nos encontramos mais uma vez aqui no nosso Teó, do Vivo de Coriezo, do Percor Maria. Nesse dia 9 de novembro, nessa terça-feira, hoje é dia da dedicação da Basílica do Latrão, aqui em Roma. E todas as vezes que nós aqui, né, celebramos esse dia 9, né, 9 de novembro, a dedicação da Basílica do Latrão, a gente lembra do templo, de fato, que é a igreja e lembra do templo que é nosso. O templo que é a igreja e o templo que é nosso. E nós estamos aqui, então, para conservar e para manter o templo externo que é a igreja, né, com a sua organização, com a sua mística, com a sua palavra. Com a sua espiritualidade intacta, como no templo dos apóstolos. Essa é a nossa grande luta. E manter o meu corpo, o meu templo, como morada do Espírito Santo, e conservá-lo intacto. Manter as vestes brancas do meu batismo até a segunda vinda de Cristo. Tá, isso está claro. Como é que vamos fazer isso? Às vezes nós vamos fazer isso pela mística, pela oração, ou às vezes nós vamos precisar um pouquinho de força. E é isso, então, que o Evangelho hoje nos fala de João, capítulo 2, versículo 13 a 22. Jesus, então, entra no templo, vê ali aqueles cambistas, aqueles vendedores, aqueles compradores, né, de bois, ovelhas, dinheiro, espalhou. E aí ele faz um chicote de cordas ali e espalha, né, espalhou pelo chão o dinheiro de tudo ali, de todo mundo, né. Aqui na catena áurea, diz o seguinte, Tendo feito uma azorá, azorá, azorác, azorác de cordas, expulsou-os todos do templo. E com eles, as ovelhas, os bois, deitou por terra, dinheiro do cambista, derivou as suas mesas, né, tirai dali, não fazei da casa do meu pai uma casa de negócios. Super interessante é que na catena áurea, o comentário de origens, hoje, é um comentário muito preciso, que ele diz o seguinte, Examinemos detidamente essa atitude que nos pode parecer algo excessivo, né, ou excessivo. Muitas pessoas não gostam muito dessa passagem, porque acham que Jesus talvez exagerou aqui, foi um exagero, né, o zelo pela tua casa me consome, por que ele fez tudo isso, né. E as pessoas, às vezes, gostam de ficar com a parte adocicada de Jesus, né, a parte do mel, a parte do coração misericordioso, e esquece que, às vezes, a gente tem que ter força para viver a misericórdia. E aí continua, pois que o mesmo Filho de Deus amanhou por si esse azoráque de cordas com o fito de expulsá-los do templo. É força, no entanto, considerar-lhe a virtude divina. Origens diz que é força e de considerar isso como virtude divina. Com efeito, quando houver por bem, poderia desbaratar a ira de seus inimigos, numerosos que fossem, e fazer calar o tumulto de suas mentes. O Senhor dissipa os projetos das nações e frustra os intentos dos povos. Salmo 33, 10. Esse episódio não é de menor monta que os milagres mais assombrosos da vida do Salvador. Podemos mesmo dizer que ele empregou aí a força ainda mais avultada do que nos transmutação da água e do vinho. Não é para desconsiderar, aqui, Origens diz, não é para desconsiderar, aqui, esse fato que aconteceu em João, no capítulo 2, não é para desconsiderar ou colocar ele inferior, por exemplo, aqui, ao milagre da transformação da água e do vinho. Não é para você desconsiderar, está no mesmo patamar. Por quê? Porque o Senhor usou a poça, não usou, talvez, o milagre. Diz aqui, nessa ocasião, nosso Senhor atuou sobre uma substância inanimada, a água, ele transformou a água em vinho. Ele atuou numa substância inanimada, ao passo que naquela impôs-se sobre milhares de homens. Ele se impôs sobre milhares de homens. E é interessante ainda dizer que Santo Agostinho, né, no comentário aqui do Evangelho, no capítulo 2 e verso 67, aqui na Catena Aura, cita bem precisamente, Santo Agostinho diz o seguinte, Ele não fez isso aqui uma vez só, ele usou a força, a agressividade uma vez só, mas ele usou várias vezes, várias vezes, diz Santo Agostinho. São João, contudo, refere-se à primeira ocasião, ao passo que os demais evangelistas relatam as vezes em que isso se repetiu. Aqui, São João só fala de uma vez, mas Santo Agostinho fala que foi muitas das vezes, repetidamente, que ele teve que fazer isso. Repetidamente. E aí, então, a reflexão que eu deixo hoje é essa reflexão. Será que muitas das vezes também você não precisa, você não tem que ser um pouco agressivo consigo mesmo? Estou falando de pegar um chicote, dar chicotada nos outros, não é isso. Mas também, para você ser alguém na vida, para você conservar ou crescer na espiritualidade, ou para você crescer, para você expulsar os pecados da sua vida, para você não cair em certos pecados, você precisa da força. E principalmente de correr, correr de certas ocasiões, aonde querem fazer da casa do Senhor ou querem fazer do seu templo uma casa de comércio. Hoje, o que tem de compradores, querendo comprar hoje o ser humano, querendo comprar a igreja, querendo comprar a espiritualidade, querendo comprar a mística, é demais. Fazer o chicote é você conservar a casa e o templo do Senhor como o Senhor quer. O Senhor teve que fazer isso repetidamente em Santo Agostinho. Um pouco de força também, um pouco de determinação, um pouco de zelo também, ajuda muito a nós não pecarmos. Pela intercessão de São Xabel de Magluf, São Padre Pio de Peltrautina, Santa Terezinha do Menino Jesus e o Doce Coração de Maria, Deus Todo-Poderoso vos abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo desce sobre vós e convosco permaneça para sempre. Amém. Amém.